Uma das opções, o Bruno Aguiar retorna. Durante a semana nós fizemos uma experiência com o Anselmo, e aí fortalecendo um pouco mais o meio de campo. Trabalhamos também o Harrison, auxiliando o Marcelo Costa na armação, e o 4-3-3, que é a formação que o Joinville vem usando nos últimos jogos. Dentro disso aí, vamos analisar o nosso adversário, e vamos definir a melhor formação para iniciar o jogo. Mas independente da formação que iniciar, as variações estão treinadas, e os jogadores estão bastante motivados para que possamos amanhã conseguir a vitória e retornar novamente ao G4. Vai ver se eu confirmar essa defesa com o Thiago Medeiros e o Aguiar, que vai confirmar amanhã. Vai ser a quinta defesa que você vai usar nessa Série B, e é a segunda vez que o Thiago Medeiros vai jogar com o Bruno Aguiar. De repente, está na hora de tentar mais uma vez nessa defesa, não que esteja mal, até porque não está, mas tentar uma nova formação, até para uma sequência, para de repente ver se infirma essa dupla de zaga. Nós estamos tentando achar o equilíbrio. Na minha concepção, nós tomamos muitos gols nesse retorno à pós-copa. Às vezes, a dupla de zaga é igual a casamento, você tem que achar o melhor entrosamento. Nós tínhamos o Rafael muito bem entrosado com o Bruno Aguiar, até as características parecidas, e um acabava completando o outro. Isso fez com que nós tivéssemos uma consistência defensiva muito grande na primeira etapa do campeonato. Na segunda fase, nós tivemos problemas defensivos, onde nós tomamos gols em todos os jogos. O Conceição, ele estava há muito tempo sem jogar, ele sentiu um pouco a sequência de jogos. O Thiago Medeiros, ele só não começou essa fase pós-copa como titular, porque ele teve uma lesão, ele teve uma lesão no último jogo contra o Vila Nova, e aí ele perdeu um pouco de tempo de pré-temporada. E eu prezo muito pelo trabalho, pelo tempo de treinamento. O Thiago, ele juntamente com o Bruno Aguiar, e o Bruno Costa também, posso botar nesse bolo aí, são os zagueiros que têm mais tempo aqui de clube e estão adaptados à nossa maneira de jogar, às coberturas. E o Thiago Medeiros, ele fez uma partida, na minha opinião, quase que perfeita no último jogo. Ele fez todas as coberturas com precisão, ele só pecou um pouquinho na saída de bola. Na saída de bola, ele voou alguns passos. E o Bruno Aguiar, o titular da equipe, apesar de ter sido substituído no último jogo, tivemos uma conversa. Ele, como um líder, ele não poderia ter falhado da maneira que ele falhou no último jogo. Então, conversamos, alertamos. E acredito que amanhã, tanto o Bruno Aguiar como o Thiago Medeiros vão ter uma atuação segura, e que dê o equilíbrio defensivo que o João Evide precisa. As duas, as duas. Porque se você tiver com a bola no pé, você não vai sofrer o ataque. Isso é até uma lógica do futebol. A equipe que mais tempo tem aposta de bola, menos vai sofrer. Nós melhoramos o nosso tempo de posto de bola. Nós estamos ficando mais com a bola, melhoramos as viragens de jogo. Só que nós estamos pecando ainda no acerto de passe. Nós temos que ter um percentual de acerto de passe que beira 90%. Nós não chegamos nesse percentual ainda. Estamos abaixo. Isso proporciona ao adversário alguns contra-ataques que estão levando perigo ao nosso gol. E quanto à questão da defesa, vocês podem ter certeza. das quatro equipes que conseguiram acesso, pelo menos duas vão ter a melhor defesa do campeonato. Você pode escrever isso aí. Isso eu estou afirmando para vocês. E nós tínhamos até então a segunda melhor defesa da competição. Hoje nós somos a quinta. Então isso mostra que houve desequilíbrio. Marcamos dois gols agora fora de casa. No último jogo contra o Boa marcamos dois. Marcamos três aqui contra o Sampaio. Então somente em dois jogos que nós não marcamos gols. Contra o Havaí, onde nós criamos. Em três jogos, perdão. Contra o Havaí, onde apesar de não ter feito gol, nós criamos. E dois jogos que a nossa produção ofensiva não foi muito abaixo. Contra o Bragantino e contra a Ponte Preta. Mas nos outros jogos nós fizemos gols. E nesse jogo do Havaí que eu mencionei, nós criamos situações para fazer gol. Então, hoje as minhas atenções estão mais voltadas para esses dois pontos que você mencionou. Tanto encontrar o equilíbrio defensivo. E o melhor acerto de passe. Então foram feitos trabalhos específicos nesse sentido. E eu acredito que amanhã nós já vamos ter uma melhora. Eu queria falar sobre dois jogadores até próximos ali da posição, que é o Anselmo e o Naldo. O Naldo, a gente sabe, está acompanhando esse departamento médico dele. Como é que está chegando para você essas informações do Naldo? E eu vi que você trabalhou muito com o Anselmo já ali, próximo do que pensa de repente, mas para o futuro para ele. Como é que está também essas informações do Anselmo para você? Olha, o Naldo, eu não vou tecer nenhum comentário. Eu vou deixar para o departamento médico, até porque já teve dois momentos que o Naldo, ele teve próximo de retornar a equipe e não retornou. Então eu não vou estar falando agora, o Naldo vai voltar no próximo jogo. Eu não vou dar uma esperança para o torcedor, porque depois vai haver uma cobrança. Ele não está voltando por quê? Então deixa mais a cargo do departamento médico, do Toninho ali, que estão trabalhando com ele. E eu vou trabalhar com jogadores que estão realmente aptos para jogar. Em relação ao Anselmo, é um jogador que, quando eu estava no Havaí, eu tive a oportunidade de enfrentar. E foi até o último jogo dele pelo São Caetano. Ele estava no São Caetano e foi o último jogo dele. Ele teve uma transferência para a Itália. Foi um jogador que chamou muita atenção. E ano passado ele fez um jogo contra o Joinville, até que ele fez gol também, foi muito bem. Então foi um jogador que, quando surgiu o nome, eu logo de imediato dei o aval. Porque se trata de um jogador que eu gosto, tem uma característica interessante, que ele é um volante que ele sai para o jogo, tem uma boa qualidade de passe, tem uma boa noção de posicionamento. É um jogador que ele conhece a posição ali de volante. Só que não está ainda apto para jogar os 90 minutos. E na intensidade que eu espero o jogo de amanhã, eu não posso começar com um jogador que, de repente, vai ser substituído. Então a tendência é que o Anselmo... A tendência não, ele está relacionado para o jogo. E tem a possibilidade, sim, de no decorrer do jogo eu utilizar o Anselmo.